O que é o meu? O que é o meu? O que é o meu? Toma, então. Olha lá puto, tu que jogas boiadict de Fortnite e o cara aças... olha lá, o meu não sai do loading screen. Não, mano, aparece aqui Singed as. Perdose, né? Fortnite. 100 player. Mas isto é a informação que eu já sei do jogo. Estou a falar sério. Como assim? Tenho que clicar aonde? Pô, pessoal. Aqui quem fala o Cruze sejam bem-vindos a mais um vídeo. É, depois de vocês tanto pedirem, eu trouxe Fortnite. Fica já o aviso. Eu só joguei isto... duas vezes? Três? Não sei. Mas eu já não jogo isto há meses. Dei o título. Estão a ver? Dei o título. Eu acredito que vou ser o maior noob da história. Explosions F1 Já chega, já chega, já chega que já estou a gastar demasiado orçamento para este vídeo, meu. Ok, pessoal. Vocês como podem ver, somos uma rapariga. Eu nem sei porquê. Porque eu não escolhi nada. Eu não escolhi nada. Não fui eu. Mas assim pode ser que... As pessoas fiquem distraídas a olhar para o nosso Platinum. Oh, mf! Estamos no nível 1, nível 5. Hã? Dois níveis? Pessoal, como é que nós estamos em dois níveis? Estamos no nível 1, nível 5. Estamos na Season 5, que eu não faço ideia o que é que é essa porra. Eu só vejo o pessoal a falar em... Battle Passes, Seasons... E eu não percebo um caraças disso. Vamos então jogar. Eu acho que isto vai correr muito a mal. Vamos adotar a posição de profissional. Bora, estou hype! Estou hype! Bora! Vou parti-los a todos, pá! Uma das bases deste jogo, supostamente, é a construção. E é o que eu menos sei, portanto. Ok, vamos lá ver que já... Para onde é que vamos? Está aqui uma festa, meu. Que era? Isto é melhor do que ir à discoteca, estou a ver. Ok, vamos... Eu não sei, não. Olha, vamos para aqui. Ok, é onde? Ah, está ali. Olha, olha que fixe. Traz uma... Um pontinho. Oxe, temos quase a cair. Ok, ele vai fazer isso sozinho. Ok, obrigado. Ok, ok. Oh, 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 oh! Ah! Socorro! O que é que eu estou a fazer? Não, 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 não. Toma, 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 toma. Dá-me aqui que te quero. Ah! Ah! Yay! Novo recorde! 87! Vamos ver se conseguimos atingir o próximo recorde. Estás a ver até aqui? Mete! Este é credoso. O vídeo deve estar aqui com um minuto, dois. Porque eu já estou aqui há meia hora a tentar chegar. Por que isto não carregava? Porque eu sou burro. Será que se eu pedir para não me matarem, já que sou mulher, eles dizem... Ok, é uma mulher, não lhe vamos bater. Ok, agora vamos para... Hello me. I have nobody for my own. AAAAAA! Espera, espera, espera. LONDIN, 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 LONDIN. FAC, 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 FAC! É aqui, é aqui. Ah, ele tem o coisinho, tem o coisinho. AAAAAAA! Melhor do que 87. Acho que vamos conseguir. Já vai nos 88. 85, já está. We are the champions, my friends. Olha uma arma! Shhhhh! Não digam ninguém. Ohhhh! Olha uma cena de picos. Eu não sei o que eu tenho de fazer. Ah, se calhar material. O que é que eu estou a fazer, meu? Eu é melhor, se calhar, pera, isto é o F4 Não, não quero isto! Que sexy a meter a arma! Come-me, caro doce, come-me! Pai, eu comia, eu comia. Não vou estar a rejeitar uma miúda destas. Se bem que não faz muito o meu estilo, é muito agressiva. Eu gosto delas agressivas, estava a brincar. Ah, já vem uns 36! What? Eu estou aqui há 3, 4 minutos. O que é que isto é? É, eu sinto o poder! Eu sinto o poder de ganhar! Isto é PUBG, não é assim? Ok, caro doce, acalma. Tu és o nome do caraças, provavelmente vais morrer de um tiro vindo não sei de onde. Pessoal, acho que a tática vai ser jogar mais devagarinho. Uh, bebida azul. Uh, obrigado ninja por me ensinar. Não, não foi a ninja que me ensinou. Eu aprendi sozinho! Ai, eu tenho mais! Eu tenho mais bebida azul! Uh! Oh! Ai, cara, onde é que eu estou? Ah, estou dentro. E finalmente era em mim, não é? Ok, Dimitri. WE ARE GOING TWINDY serie! SII! SI! 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 BIÊNNNNNNNNN drip tam malo! Bora, 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 eu vi ali pensar... What's up, bitches? Vamos subir este montinho. Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Cala de caralho! Olá, eu sou a minha casa. Eu agora percebi-me que ainda não construí nada. Temos de construir, pelo menos uma casinha, para vivermos. Então, uma casa tem mais o quê? Edit, G, Equipo All Trap. Ah, isto é que eu assumi! Uou, 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 uou! Está a brincar, não me mates! Eu já não tenho madeira. Ah, desculpa lá, eu quero acabar a minha casinha. Estou a cagar. Faltam 18 segundos, mas eu quero construir a minha casa. Ah, pessoal, aí não percebeste jogo, meu! Já vai no 18 e ainda não fiz nada! Assim também eu ganho! Como é que vai ganhar? Atenção, não estou por não ter nada. Se os chineses conseguem construir prédios, 3, enormes, em 15 dias, porque é que eu não haveria de construir num minuto e meio? Ok, portas! Portas? Como é que eu faço portas? hummm... ouvi pessoas... PESSOOOAS Quem é que vem aí? Quem é que vem aí? Quem? Quem? Sou o maior desta porra toda Pefegarinhos vai ao longe Já a minha abozinha diz Por acaso ela não me diz isso Eu não sei porque o sol diz Ah, a minha avó diz isso Não me diz nada Não sejas burro Mentiroso do c... Beijinho para ti vós, se estiveres a ver Vais ver porque eu vou-te a obrigar a meter-te lá para frente do PC Vais ver esta porra Porque eu a obrigo a minha avó a ver os meus vídeos Senão ninguém vê hummm... Eu não vi nada Eu não sei porque é que fiz isto 13 13 Hummm... Ah... Pessoal, eu sou amigável! Olhem, eu só quero é ganhar! Não é pedir muito! É o meu segundo jogo, ou terceiro, ou quarta, ou c****** Será que está ali um gajo? Está ali um gajo, está ali um gajo, está ali um gajo, está ali um gajo! Ok, não entras nesse trecho, capítulo 12 Isto é PUBG Imagina que isto é PUBG Tê-tê! Tê-tê! Ok, pessoal, temos de ir andando Temos de ir andando, faltam 35 segundos Ai, meu Deus, deram um tiro! Ah, não foi para mim, tranquilo Ai, meu Deus, que tragédia! Agora, o pessoal é que se mexe no PUBG assim Nos últimos segundos, o pessoal mexe-se todo O PRÓ E eu estou a atuar como... AH! AAAAAH! 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 MANTEI UM GACHO! 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 AAAAAH! É da mãe! Ah, 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 bitch! Ah, ah, bitch, please! Ah, ah! Mãe, mãe, mãe... Ok, vou comprar o cabelo Tem que estar sexy para o shot de vencedor Andá lá, Cardoso! Andá lá, tu corre, homem! Ok, matem-se, matem-se, eu não vou fazer nada Olha, aquele já foi Quero dar razão! BORA! Ah, para que é que foste disparar? Já descobriram, já foste! Ok, Cardoso, o que é que tu estás a fazer? Tô... AAAAAH! 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 Desculpe lá, senhora, vou ter de usar aqui as suas escadas Ah, um! Um de vida! Tirei! AAAAAH! MATEI OUTRO! MATEI OUTRO! MATEI OUTRO! MATEI OUTRO! AAAAAH! AAAAAH! AAAAAH, BITCH! AAAAAH! SORRY, SORRY! TAMO AGO SORRY! TAMO AGO SORRY! TAMO AGO SORRY! TAMO AGO SORRY! Fiquei em que lugar, hein? E o place de 4? TAMO AGO SORRY! 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 Ok, pessoal, agora falando mais a sério, tô feliz, 4º lugar! Faz-me sentir que se eu construir até posso ganhar um jogo! Se quiserem mais vídeos, bora lá atingir os 2000 likes para este vídeo de Fortnite! O maior noob de Fortnite! Sou eu, sem dúvida! Mas se eu consigo atingir o 4º lugar vocês conseguem ganhar! Acreditem em vocês! Se treinar, estou a ver que fico melhor que o Ninja, portanto! Que é isso, espero que tenham gostado imenso do vídeo! Hello!